Bem amigos, estamos iniciando mais um Giro de Notícias aqui pelo nosso informativo. Jornal impresso semanal que todo mundo lê, inclusive você. Lembrando que nós estaremos sempre destacando os assuntos que são notícias em nossa região. E você pode participar com sugestões de pauta ou mesmo anunciando no nosso Giro de Notícias ou nas páginas impressas do nosso informativo. Basta manter contato conosco pelo 996080696. E vamos aos destaques desta edição. Prefeitos da região cancelam festividades de final de ano. Torre de Pedra recebeu título de finalista do prêmio Top Destinos Turísticos. Familiares e uma multidão de amigos se despediram do jovem Marcos Vinícius, pais da Silva Faria. Porangaba agradece ao deputado Elie Correa Filho pela destinação de emendas. Prefeito Juca de Guareí se reúne com o proprietário dos frigoríficos Monanga. Olá amigos de Porangaba. Nesta quarta-feira, dia 8, a partir das 14 horas, Porangaba recebe uma unidade do SEBRAE. Isso mesmo, SEBRAE aqui em Porangaba. Inauguração da unidade nesta quarta-feira, a rua Marisa da Silveira Machado, 66, na Vila São Luís. A parceria do SEBRAE com a Prefeitura Municipal, objetivando fortalecer o empreendedorismo local. Unidade do SEBRAE em Porangaba. Inauguração nesta quarta, dia 8, a partir das 14 horas. Prefeituras da região cancelam festividades da virada do ano. Seguindo o exemplo de Botucatu, os municípios de Anhembi, Conchas, Laranjal Paulista, Pereiras, Porangaba e Torre de Pedra também suspenderam as festividades de final de ano e dificilmente realizarão o Carnaval 2022. Conchas, além do final do ano e Carnaval, também cancelou parte das atividades em comemoração ao aniversário do município, inclusive o show com a dupla Jean Giovanni, previsto para o sábado, dia 4, em comemoração ao aniversário da cidade de Conchas. A Anhembi, Porangaba e Torre de Pedra já estavam com o processo licitatório para a contratação de bandas para a noite do Réveillon, mas o prefeito Motinha, de Anhembi, Cal, Porangaba e Cílio Pedroso de Torre de Pedra também optaram pelo cancelamento dos eventos como medida preventiva no combate a uma possível quarta onda do Covid-19, evitando assim aglomerações e a proliferação do vírus. Torre de Pedra recebeu o título de finalista do prêmio Top Destinos Turísticos 2021. No último dia 30, o prefeito Cílio Pedroso, acompanhado da primeira-dama Carol, da vice-prefeita Zilma Valério, do diretor de turismo Rafael Souza e da assessora de projetos turísticos Milene, participou aí no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, do evento de premiação dos municípios Tops 2021. Torre de Pedra chegou à grande final na categoria Turismo Rural, com os municípios de Charqueada e Jundiaí, para o prefeito Cílio Pedroso e toda a sua equipe chegar na final. Dentre centenas de municípios, com as ações desenvolvidas em menos de um ano de governo, já foi uma grande conquista para a Torre de Pedra. O trabalho está apenas começando. Certamente vamos alcançar o objetivo de ser reconhecido como município de interesse turístico, que resultará na liberação de mais recursos para investimentos no turismo de nossa cidade, aquecendo a geração de renda para a nossa gente, disse o prefeito Cílio Pedroso. Familiares e uma multidão de amigos se despediram do jovem Marcos Vinícius. Lamentavelmente, o jovem de 20 anos veio a óbito na madrugada de terça-feira, dia 30, depois de cair no silo de soja onde trabalhava na fábrica de ração da empresa Céu Azul Alimentos, em Pereiras. De acordo com a polícia, o jovem Marcos chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, sendo levado ao hospital, mas não resistiu. Em nota, a empresa Céu Azul Alimentos lamentou o ocorrido e informou que o jovem Marcos realizou todos os treinamentos para o exercício da atividade e, no momento, usava os equipamentos de segurança. O velório e sepultamento do jovem Marcos causou uma grande comoção nos familiares e amigos que fizeram questão de homenageá-lo, levando seu corpo num caminhão em carreata pelas ruas da cidade, pois ser motorista de caminhão era um dos sonhos do jovem. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos neste momento de extrema dor. Porangaba agradece o deputado Eli Corrêa Filho pela destinação de emendas. A Câmara Municipal de Porangaba aprovou em sessão extraordinária, no último dia 23, projetos de autoria do prefeito João Carlos Alves Barros, o CAL, objetivando a abertura de créditos adicionais para recebimento de emendas do deputado Eli Corrêa Filho, que somam quase meio milhão de reais, sendo R$ 400 mil para a aquisição de um caminhão compactador de lixo e R$ 50 mil destinados à APAI de Porangaba. O democrata e ex-vereador Jardelino agradece o deputado Eli Corrêa pela destinação de tais recursos, sendo que o prefeito CAL também tem registrado seu agradecimento a todas as lideranças do município que tem buscado apoio dos deputados para atender as demandas da população. Agradeceu ainda o deputado Eli Corrêa pelas emendas e aguarda que outras possam chegar o mais breve possível. Prefeito de Guareí, José Amadeu de Barros, o Juca, esteve reunido aí na última semana em Capão Bonito com o proprietário dos frigoríficos Bonanza, cuja as instalações de Guareí pertencem a esse grupo. Na pauta, foi tratado sobre o breve funcionamento do empreendimento no município, bem como a aquisição de uma área próxima visando ampliar as instalações para o seu regular funcionamento. A expectativa do prefeito Juca é que o frigorífico possa funcionar o mais breve possível, gerando mais emprego e renda para a população de Guareí. E assim nós terminamos mais uma edição do nosso Giro de Notícias, agradecendo a você que compartilha o nosso material pelas páginas do nosso informativo, o jornal impresso que todo mundo lê, inclusive você. E lembrando que a nossa edição impresso especial de Natal já está sendo preparada. E você pode nos contactar para colocar uma mensagem de Natal da sua empresa ou da sua atividade profissional. Basta ligar 996080696. Venha fazer parte da nossa edição de Natal, parabenizando e felicitando aí, desejando boas festas a todos os clientes, amigos e familiares. Prajola, para mais um Giro de Notícias.